A cirurgia de separação das irmãs siamesas durou 4 horas e meia. A primeira criança saiu do centro cirúrgico às 1h20 da tarde. A segunda, logo em seguida, às 2h da tarde. Esta foi uma cirurgia de emergência, já que um dos bebês nasceu com um grave problema no coração. As irmãs nasceram com 37 semanas de gestação, juntas pesando quase 5 kg, e unidas pelo tórax e abdômen, compartilhando o fígado. Elas seguem agora internadas na UTI neonatal do Hospital Materno Infantil, e segundo o último boletim médico, o estado das crianças é gravíssimo. E elas respiram com a ajuda de aparelhos. A mãe, uma mulher de 30 anos de idade, que veio de Salvador, na Bahia, também continua internada na enfermaria e o estado dela é bom. Não há previsão de alta nem para a mãe ou para os bebês. A cirurgia de separação dos bebês contou com o trabalho de 15 profissionais, entre médicos e enfermeiros. E essa foi a 18ª cirurgia de separação de bebês siameses, realizada aqui no Hospital Materno Infantil.